Passei o domingo trocando algumas informações com pessoas lá do Beira Rio, com pessoas ligadas à direção do Inter e eu vou trazer uma questão importante sobre as finanças do clube, principalmente nessa parte agora, nessa parada do futebol por causa do coronavírus. É agora no Vozes do Gigante. A gente sabe que essa questão do coronavírus, da parada do futebol e ser um pouco definitivo em diversas questões a respeito de tempo de contrato de jogador, a respeito de salários, a respeito do que vai acontecer, pode ser um pouco temeroso, não é bom ser definitivo, mas eu vou trazer para vocês agora algumas coisas que eu conversei ao longo do domingo com pessoas ligadas à direção do Inter. Bom, vocês sabem que o Inter está de férias, ele fez o que a maioria dos clubes do Brasil aderiram, no caso, o que a maioria dos clubes aderiu. Deu férias para os funcionários, férias para os jogadores, enfim, a possibilidade de voltar daqui 20 dias para então renegociar uma possível nova parada ou renegociar a questão de salários e tudo mais. O que se sabe? Bom, a Comebol já disse, já declarou que vai liberar algumas cotas televisivas e cotas da questão das fases para os clubes que solicitarem. A única questão é que essas cotas são muito pequenas, essas cotas elas não ajudam muito, embora, claro, contribuam, principalmente para um clube que está com dificuldade financeira por conta do coronavírus, da parada do futebol principalmente, né? Mas essas cotas elas são muito pequenas. Tem a questão também do, agora não só das férias, mas quando voltar desses 20 dias. O presidente da Comebol já tinha dito que voltava agora em maio o futebol. Ninguém acredita nos bastidores nisso, ninguém. Todo mundo diz que, olha, se entrar, se voltar em junho é muito e nós temos que ficar feliz. Então o que acontece? Vai parar agora 20 dias, vai dar agora no meio de abril e daí os jogadores vão ter que renegociar o que vão fazer. Os jogadores do Inter já sabem que possivelmente o clube vai ter que renegociar redução de salários. Eu vou recuperar e eu vou falar de novo. Os jogadores do Inter já sabem que terão de diminuir salário, vai ter diminuir os seus salários, vai ter uma redução de salários por conta dessa parada do futebol, por conta que o Inter teme da sua saúde financeira ser, como vou dizer, exposta, né? Por causa dessa questão de não entrar, diminuir quadro social, diminuir receita de bilheteria, diminuir receita de cota de jogos, enfim, dos campeonatos que estavam disputando. Também é consenso de que o campeonato brasileiro, por mais que a Federação Gaúcha, o campeonato gaúcho, perdão, por mais que a Federação Gaúcha diga que vai retornar e de onde parou, isso e aquilo, é consenso de que não vai haver o campeonato gaúcho. Primeiro por datas. Segundo porque os clubes do interior não tem como arcar com os salários dos seus atletas e já estão alguns clubes do interior, já tem informação de bastidor, de que alguns clubes estão até liberando atletas já. Tem uma outra questão que ainda está um pouco incipiente, mas que é um bastidor muito forte. Os clubes, eles estão tentando fazer uma espécie de pressão junto a CBF. CBF que ganha com taxas, com taxa de inscrição do campeonato, com inúmeras, inúmeros bocadinhos aqui, bocadinhos ali, bocadinhos ali dos clubes que formam esse grande montante que a gente vê nos cofres e essa Babilônia que a gente vê dentro da CBF todo dia. Então os clubes estão tentando já conversar nos bastidores para pressionar a CBF para no mínimo, então tudo bem, nós vamos ter, sei lá, 20%, 25% de redução do salário dos jogadores, a CBF arca com isso. Então tem muita coisa para rolar ainda. Esse movimento principalmente, eu não estou dizendo que é o Inter que está movimentando, mas o Inter vê com bons olhos essa questão, principalmente na CBF, começar a participar mais nesse momento tão crítico. muito, então olha, eu vou dizer para vocês que é tão delicado, é tão delicado esse processo de dinheiro, esse processo de finanças que tem muita coisa para rolar ainda nos próximos dias, beleza? É o que eu tinha agora para vocês rapidinho, são questões muito de bastidor assim, mas vale a pena vocês ficarem sabendo. Está curtindo o canal? Deixa até o like, te inscreve aqui, compartilha para o maior número de colorados e faz o canal crescer cada vez mais, beleza? Valeu, gurizada, a gente se fala, um abraço!